Em nome do meu parceiro Felipe, gravações e o garotinho moral de Itaimo Sint Bora seu menino, R.W. som Menina, quero namorar você Amar beija na boca até o dia amanhecer Depois lá no forró nós vamos para o motel Amar beija na boca pra depois fazer o crel Menina, quero namorar você Amar beija na boca pra depois amanhecer Depois lá no forró nós vamos para o motel Amar beija na boca e depois fazer o crel Crel, 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 crel Vou namorar fazer o crel, 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 crel Vou namorar fazer o crel, 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 crel Vou namorar fazer o crel, crel, crel Vou namorar fazer o crel Cê é a vida do som, papai Menina, quero namorar você Amar beija na boca até o dia amanhecer Depois lá no forró nós vamos para o motel Amar beija na boca pra depois fazer o crel Menina, quero namorar você Amar beija na boca até o dia amanhecer Depois lá no forró nós vamos para o motel Amar beija na boca pra depois fazer o crel Crel, 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 crel Vou namorar fazer o 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 crel Se a rira do som Alô meu parceiro, RPS, aquele abraço Alô menino, chama Em nome de Felipe, gravações é o nome dele, papai Humorado e Timon Auto mecânica, amor, ele é patrão francês Sou cabra macho do sertão, sou sertanejo, sim senhor Capitão do gado e do roubo brabo, sou bom vaqueiro e dançador Já peguei gado de pareia, de forró fui dançador Sou bom de cachaça e mulher, sou cabra macho, sim senhor Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Pra pegar de pareia na boiada, com meu cavalo alazão De repente eu não vi de assassina, assisto seu coração Aí vim pra festa de roteiro, pra alegar meu coração Peguei a morena rochada e dancei aquele forrozão Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Em nome de Peixaria, pé quente Em nome de Açob, MF, Fortaleza, meu patrão É nóis, história de ditimão Sou cabra macho, tô sertão, sou sertanejo, sim senhor Capitão do gado e tudo brabo, sou bom vaqueiro e dançador Já peguei gado de parede, de forró, cachaça e mulher Sou bom de cachaça e mulher, sou cabra macho, sim senhor Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Pra pegar de parede, aboiada com meu cavalo alazão De repente a novilha assassina, acerta o seu coração Aí vem pra festa de roteiro, pra alegar meu coração Sou juro, eu morei na rocha e dancei aquele forrózão Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Eu gosto de vaquejada, forró, cachaça e mulher Dançando suado a carradinho, levantando a poeira na ponta do pé Felipe Gravações, meu rei! Esse é moral estouradinho, hein? Em nome de Francis Moda! Em nome de Bado Peixe! Em nome de Mundo Eletrônico, meu parceiro Gilson Naquele abraço, moleque! Tamo junto! Em nome de Felipe Gravações, o Garotinho Moral Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Vamos dar balada, vem curtir meu show DJ na pista, tocando forrózão Tá tocando neném, vai tremer o chão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Vamos dar balada, vem curtir meu show DJ na pista, tocando forrózão Tá tocando neném, vai tremer o chão E de semana é festa, eu vou curtir Vou começar logo, é hoje, é hoje, é hoje Bora tomar uma Meu parceiro Neném Teclas é o Garotinho Moral, papai Chama que é R.W. Chama que é R.W. Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Vamos dar balada, vem curtir meu show DJ na pista, tocando forrózão Tá tocando neném, vai tremer o chão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Vamos dar balada, vem curtir meu show DJ na pista, DJ na pista, tocando forrózão Tá tocando neném, vai tremer o chão E de semana é festa, eu vou curtir Vou começar logo, é hoje, é hoje, é hoje Vamos tomar uma Bora, meu parceiro R.W. Bora, meu parceiro R.B.S. O nome é Francis Moda Meu parceiro Lourinho do Arroz Em nome de Felipe Gravações Bora, seu menino Em nome de Pimenta Motos Meu parceiro Bernardo, na Rua 3, na Vila Osmar Bora, seu Daniel, meu irmão Fado, peixe, rei do quiabo É nóis Olha que tá todo mundo Caindo no pinzeiro Toca, toca, peradinha Que a galera quer dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Na pegada da safona Quero ver você dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Toca, toca, peradinha Que a galera quer dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Na pegada da safona Quero ver você dançar E o sanfoneiro Quando pega da safona A galera se animar É um peneira Tique, tique da safona Te fazia arrepiar O sanfoneiro O povo tá no terreiro Tá doidinho pra dançar Essa é pra você Quando chega no pinzeiro Não quer parar de pisar Peneira 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 Em nome de alto mecânica Pô, meu patrão francisco É nóis, meu irmão Um abraço, meu parceiro Em nome de alta barbosa turista Olha aqui Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Toca, toca, peradinha Que a galera quer dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Na pegada da safona Quero ver você dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Toca, toca, peradinha Que a galera quer dançar Tá todo mundo Caindo no pinzeiro Na pegada da safona Quero ver você dançar O sanfoneiro Quando pega na safona A galera se animar É um peneira Tique, tique da safona Me fazia arrepiar O forrozeiro O povo tá no terreiro Tá doidinho pra dançar Essa é pra você Quando chega no pinzeiro Não quer parar de pisar Peneira, peneira, peneira Peneira, peneira, peneira Peneira, peneira, peneira Puxa seu menino Meu nome de Asog, MF Em nome de Fortaleza, em nome de Fecharia Pé Quente, em nome de Francis Moda, moral. Em nome de Mundo Eletrônico, meu parceiro Gilson, acessório de versos, variedades em geral, películas e capas, tamo junto. Automecânica Moura, meu parceiro Francisco Moura. Francis Moda. Preparante para dançar, meu pó rosão, swing é bom pra requebrar. De beiradão, menina, quando você passa, desce até o chão, até meu corpo estremece, ou de paixão. Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é toda parceira, levanta a cabeça pra balançar. Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é toda parceira, levanta a cabeça pra balançar. Ô menina, prepara o swing, mexe pra mim, prova que tá apim, ô menina, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho. Ô menina, mexe, mexe pra mim, prova que tá apim, ô menina, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho. Preparante para dançar, meu pó rosão, swing é bom pra requebrar. De beiradão, menina, quando você passa, desce até o chão, até meu corpo estremece, ou de paixão. Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é toda parceira, levanta a cabeça pra balançar. Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é toda parceira, levanta a cabeça pra balançar. Ô menina, mexe, mexe pra mim, prova que tá apim, ô menina, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho. Ô menina, mexe, mexe pra mim, ô menina, mexe pra mim, eu tô passinho, passinho. Em nome de Bernardo, na rua 3 da Vila Osmar, meu parceiro Daniel, bora Pimenta Amoros, na Avenida Perimetral. Alô, Besson, meu parceiro. E de semana chegou, vou cair no forrozão, vou dançar com a mulherada lá no mesmo salão. Forrozão no interior, ninguém vai ficar parado, puxa o fole, neném, R.W. E de semana chegou, vou cair no forrozão, vou dançar com a mulherada lá no meio do salão. Puxa o fole, sanfone, ninguém vai ficar parado, mostra o dano e neném, aqui é o R.W. E o povo cai no forrozão, mais, 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 e o povo tá querendo, é mais, 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 mais. E o povo tá querendo, é mais, 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 e o povo tá querendo. Ei, gatinha, vem curtir meu som, o forró tá animado, aqui tá tudo de bom. Ei, gatinha, desce até o chão, vem com R.W. som, o piseirão do Maranhão. Ei, gatinha, vem curtir meu som, o forró tá animado, aqui tá tudo de bom. Ei, gatinha, desce até o chão, vem com R.W. som, o piseirão do Maranhão. Fim de semana chegou, vou cair no forrozão, vou dançar com a mulherada lá no meio do salão. Forrozão no interinho, ninguém vai ficar parado, puxa o fole e sanfoneiro, é o nenenzinho dos teclados. Fim de semana chegou, vou cair no forrozão, vou dançar com a mulherada lá no meio do salão. Forrozão no interinho, ninguém vai ficar parado, puxa o fole e sanfoneiro, é o nenenzinho dos teclados. E o povo tá querendo, é mais, 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 e o povo tá querendo. Ei, gatinha, vem curtir meu som, o forró tá animado, aqui tá tudo de bom. Ei, gatinha, desce até o chão, o forró tá animado, vem curtir meu piseirão. Ei, gatinha, vem curtir meu som, o forró tá animado, aqui tá tudo de bom. Ei, gatinha, desce até o chão, vem com Rw som, o piseirão do Maranhão. Oi! Um abraço especial pra toda minha família do povoado Mandacarum, município de Marcones, Maranhão. Bora moçada doidá, igual a lote de Aquino. Em nome de Jota Barbosa Turismo. Ei, menina, quero dançar com você, só ver você dançar, vai me enlouquecer. Seu rebolado tá mexendo com papai, eu não tô aditando, você é gata demais. Eu tô querendo, sei que você quer também, dançar porró é bom, não chega pra cá, meu bem. Bola em mim, essa sua barriguinha, é bola bem gostoso, deixa a cintura molinha. Molinha, 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 deixa a cintura molinha. Ei, menina, quero dançar com você, só ver você dançar, vai me enlouquecer. Seu rebolado tá mexendo com papai, eu não tô aditando, você é gata demais. Eu tô querendo, sei que você quer também, dançar porró é bom, não chega pra cá, meu bem. Bola em mim, essa sua barriguinha, é bola bem gostoso, deixa a cintura molinha. Molinha, molinha, deixa a cintura molinha. C.R.I.W. som, menino. Olá, meu parceiro Reginaldo Porrozê. Em nome de Auto Mecânica Moura, meu patrão Francisco Estouradinho de Timor. É nóis, meu filho. Obrigado pela força. Essa menina quando chega no forró, seu rebolado me convida pra dançar. Ela requebra só com seus iriguidum, quando minha banda toca, ela quer mexer bumbum. Essa menina quando chega no forró, seu rebolado me convida pra dançar. Ela requebra só com seus iriguidum, quando minha banda toca, ela quer mexer bumbum. Ela quer mexer bumbum, ela quer mexer bumbum, ela quer mexer bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum. Essa menina quando chega no forró, seu rebolado me convida pra dançar. Ela requebra só com seus iriguidum, quando minha banda toca, ela quer mexer bumbum. Essa menina quando chega no forró, seu rebolado me convida pra dançar. Ela requebra só com seus iriguidum, quando minha banda toca, ela quer mexer bumbum. Ela quer mexer bumbum, ela quer mexer bumbum. Em nome de Lourinho do Arroz, o estourado de Timão Maranhão. Em nome de Peixaria Pé Quente, é nóis. Em nome de Açúcar, M&M Fortaleza. Rolou meu parceiro, o RPS, aquele abraço menino, bora seu menino, bora seu menino. O forró pra ser bom tem que ter mulher, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer. O forró pra ser bom tem que ter mulher, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer, pra não ser agarradinho do jeito que ele quer. Tem que ter mulher pra dançar, tem que ter mulher pra chamegar, tem que ter mulher pra beijar e a poeira levantar. Tem que ter mulher, tem que ter mulher pra dançar, tem que ter mulher pra chamegar, tem que ter mulher pra beijar e a poeira levantar. Em nome de Lourinho do Arroz, do Lourinho do Arroz é o Moral, Moral, Moral. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. Eu danço aqui, danço bem agadinho, pra por um escurinho, pois assim fica melhor. Eu preciso que me adoro, minha mãe fica bem, não ligo pra ninguém, passa noite de forró. Se não tiver forró, entra no lobo de esmero, procura o sanfoneiro e paga para tocar. Sem hora pra parar, pois eu vou sanfoneiro, fulha e dinheiro não vim sem chamegar. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. Eu danço aqui, danço bem agadinho, pra por um escurinho, pois assim fica melhor. Eu preciso que me adoro, minha mãe fica bem, não ligo pra ninguém, passa noite de forró. Se não tiver forró, entra no lobo de esmero, procura o sanfoneiro e paga para tocar. Sem hora pra parar, pois eu vou sanfoneiro, fulha e dinheiro não vim. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso amigo a gente faz nosso forró. É nesse forró que a gente faz nosso chamego, com nosso chamego, com nosso chamego, com nosso chamego... Em nome de J Barbosa Turisco, esse é a moral historagida de Teresina Piauí. Alô Alto Mecânico Moura, meu parceiro Francisco Moura, aquele abraço molinho, bora seu menino. R.W. som, papai. R.W. som, papai. R.W. som, papai. No chiado, as telas no salão levando a pó, 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 pó As menininhas estão no salão, tudo é remando o suor, pó, 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 pó No chiado, as telas no salão levando a pó, 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 pó As menininhas estão no salão, tudo é remando o suor CRW, som, viu papai? Em nome de Felipe, gravações, eu quero te morar, papai Bora, seu menino, bora, seu menino O porró tá aqui, é melhor do que o seu Seu bandeira é muito melhor As morininhas estão no salão, no salão levando a pó, 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 pó O porró tá aqui, é melhor do que o seu Seu bandeira é muito melhor As morininhas estão no salão, no salão levando a pó, 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 pó No chiado, as telas no salão levando a pó, 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 pó As menininhas estão no salão, tudo é remando o suor, pó, 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 pó As menininhas estão no salão, tudo é remando o suor, pó, 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 pó As menininhas estão no salão, tudo é remando o suor, pó, 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 pó No chiado, as telas no salão levando a pó, 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 pó As meninas estão na zona, toda irmã no suor Pó, 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 pó O meu dia da cena, o sol é na bota, pó Pó, 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 pó As meninas estão na zona, toda irmã no suor É desse jeito, papai, é rirabução Bora, lorinho do arroz Beijaria pé quente Em nome de Pimentas Montos Avenida Perimental, meu parceiro Pimenta Bora dar som, meu rei Beijaria pé quente Lorinho do arroz Puxa, miga da outra safona Quero ver você dançar Puxa, folha, safaneira Galera no terreiro, tá querendo balançar Ximigo da safona Quero ver você dançar Puxa, folha, safaneira Galera no terreiro, tá querendo balançar Puxa, folha, safaneira Não tem mole pra nenhum A galera no terreiro, tá querendo se amegar Puxa, folha, safaneira Não tem mole pra nenhum Puxa, folha, safaneira Vá até o sol Raiar Segura o piseiro, menino Morinho do arroz É o nome dele Puxa, miga da outra safona Quero ver você dançar Puxa, folha, safaneira Galera no terreiro, tá querendo balançar Ximigo da safona Quero ver você dançar Puxa, folha, safaneira Galera no terreiro, tá querendo se amegar O bicho fala, o salfoneiro não demora pra nenhum A galera no terreiro tá querendo chamegar O bicho fala, o salfoneiro não demora pra nenhum A galera no terreiro tá querendo chamegar Em nome de Jota Barbosa Turisco, esse é a moral, estouradinho de Teresina Piauí Em nome de Auto Mecânica, meu patrão Francisco Auto Mecânica Moura, é moral em Timor Chama-se a menina, chama-se o piseiro Vou cair no piseiro, que hoje eu tô fácil, 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 pode dar em cima de mim Vou cair no piseiro, que hoje eu tô doido pra namorar, beijar na boca, fazer amor gostosinho Fácil, fácil, pode dar em cima de mim, em cima, em cima, pode dar em cima de mim Fácil, fácil, pode dar em cima de mim, em cima, em cima, pode dar em cima de mim Em nome de Auto Mecânica, agora meu patrão Francisco, agora seu Júlio, estouradinho Vou cair no piseiro, que hoje eu tô doido pra namorar, beijar na boca, fazer amor gostosinho Fácil, fácil, pode dar em cima de mim, em cima, em cima, pode dar em cima de mim Fácil, fácil, pode dar em cima de mim, em cima, em cima, pode dar em cima de mim Filipe, gravações ao nome do Morão, estourado de Timor Maranhão Em nome de Cleito, divulgações Filipe, gravações ao Morão, estourado de Timor Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vai não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Se tá batendo muito, mas sim grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija E eu bebo se beija Já dispensei a gata que eu tava Já dispensei a gata que eu tava Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija E eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija O nome dele é Nenezinho Estouradinho de Timão Em nome de Francis Monda Em nome de Jota Barbosa Turismo Esse é a moral Estouradinho de Teresina Piauí Em nome de Jota Barbosa Turismo Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta Nene, volta Neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta Neném Volta bebê, volta Neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta Neném Se não for você não vai ser ninguém O nome dele é Neném O nome dele é Neném Felipe Divulgações O moral estourado de todo Piauí Maranhão, papá É nóis Em nome de Jota Barbosa Turismo Só você Só você Volta Neném, volta Neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você Não vai ser ninguém Em nome de Aldo Mecânica mora meu patrão Francisco Alô Bernardo da Rua 3 da Vila Osmar Pimenta Motos na Avenida Perimetral Alô seu Daniel meu parceiro O nome dele é Desson Moralzinho papai O nome dele é Desson Moralzinho papai